Boa noite, rapaziada do YouTube. Aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês. Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês o campo harmônico. As definições de números foram atualizadas. Bom, o campo harmônico no tom de Ré maior joinha, ele vai ficar assim. O primeiro grau é Ré maior joinha. Segundo grau, falto estenido menor do frígio. Perdão, perdão, vamos retornar. Primeiro grau, Ré maior joinha. Segundo grau, Mi menor do órico. Terceiro grau, falto estenido menor do frígio. Quarto grau, Sol maior do ígio. Quinto grau, Lá maior do mixolígio. Sexto grau, Si menor é óleo. E o sétimo grau, Dó menor do ócrio. E fechando a oitava, temos o Ré maior joinha novamente. Recapitulando. Primeiro grau, Ré maior joinha. Segundo grau, Mi menor do órico. Terceiro grau, falto estenido menor do frígio. Quarto grau, Sol maior do ígio. Quinto grau, Lá maior do mixolígio. Sexto grau, Si menor é óleo. Sétimo grau, Dó menor do ácrio. Oitavo grau, que é a repetição do primeiro grau. Que é a tônica, o fundamental. Temos novamente Ré maior do óleo. Obrigado, etapa. Boa abração dos senhores. Fiquem com Deus. Boas videoaulas para os senhores.